Quando amanheceu num pedacinho de papel Ela deixou pra trás Nossa história, cedo demais Seca e sem afeto A mancha preta do café tomado devagar Divagando ao som do luar Meu amor Bem foi mal pela pressa Presa eu não funciono e carne santa é carne que peca Meu amor, meu amor Bem foi mal pela pressa Eu sou do carnaval e carne santa é carne que peca Quando amanheceu num pedacinho de papel Ela deixou pra trás Nossa história, cedo demais Seca e sem afeto A mancha preta do café tomado devagar Divagando ao som do luar Meu amor Meu amor Bem foi mal pela pressa Presa eu não funciono e carne santa é carne que peca Meu amor, meu amor Bem foi mal pela pressa Eu sou do carnaval e carne santa é carne que peca Quando amanheceu num pedacinho de papel Ela deixou pra trás Nossa história, cedo demais Amém.